As vezes eu sinto que eu sou muito rígido Dentro de casa, as vezes eu sinto que eu sou muito frígido Cê não tem a ver com nada, essa vivência me deixa sinigão Por causa dessas coisas me abalam, essa novinha ela mexe comigo Vou te enfeitar de praga, bota essa droga na bolsa, na bag Eu nem curto muito essa balanceada Por que cê tá discutindo comigo? Mano, eu nunca nem te fiz nada Pra quem tá só começando, mano, até que nós tão na bala Se tu não é repórter, por que tá filmando? Gata, te quero lá em casa Nike no pé e joias na pele Esses enfeites não me valem nada Mas eu gosto de usar porque eu sei que tem várias bocas recalcadas Eu já bebi tanto que eu fiquei com febre Nem tudo na vida vai ser voado Esses mano que falam que vai tá contigo Da oportunidade já vira casa As vezes eu sinto que eu sou muito rígido Dentro de casa, as vezes eu sinto que eu sou muito frígido Cê não tem a ver com nada Essa vivência me deixa sinigão Por causa dessas coisas me abalam Essa novinha ela mexe comigo Vou te enfeitar de praga Oh, yeah Alright Cê tá no colo do pai A princesa ela sinta demais Tanto dinheiro que eu não aguento mais Baby se me satisfaz Juro não quero ninguém mais Foi nela que encontrei minha paz É com ela que eu sou bem mais Eu sinto que eu sou muito frígido Cê não tem a ver com nada Essa vivência me deixa sinigão Por causa dessas coisas me abalam Essa novinha ela mexe comigo Vou te enfeitar de praga